Fala galera, aqui quem fala é o Mano Beacons, trazendo mais um vídeo no canal pra vocês, galera, é o seguinte Ah... Tô com a voz ruim ainda, era pra tá saindo um vídeo de Ark nesse horário, mas não saiu, galera Porque eu queria fazer esse vídeo pra vocês aqui Ih, tão vendo meus pelos, cara, pera aí Tem que deixar aí, não repara os buracos da camisa também não, hein, galera É porque é o seguinte, galera, eu tenho... Eu tinha que escolher um dia pra me fazer esse vídeo Eu acho que sábado talvez seja o melhor dia, que a galera está disponível, tá em casa, né, galera Então é o seguinte Como vocês sabem, não tá tendo live ultimamente, porque a gente tá com isso A gente contraiu a conjuntivite, meus olhos estão vermelhos Você está vendo E a garganta está no lixo Eu não consigo ficar duas horas conversando não, eu acho, galera Ontem eu fui gravar com a Bel e foi uma sofrência, vocês não tem noção Mas deu E galera, é o seguinte Eu queria deixar bem claro, eu queria falar com vocês aqui Que a gente vai fazer um teste Em uma nova plataforma Ah, antes de tudo eu quero agradecer a todo mundo Deixa eu mudar essa tela de lugar aqui, galera Porque eu tô falando com vocês e olhando pro lado Eu queria deixar um grande agradecimento a todo mundo que sempre me apoiou nas lives aí Todo mundo que sempre me acompanhou em todas as plataformas que a gente passou Então... Esse vai ser mais uma delas A gente vai fazer um teste na... Um teste na... Na... Na The Live, galera Estaremos fazendo três lives testes lá pra eles Pra gente ver se a gente consegue um contrato E... Eu dependo muito do apoio de vocês lá Vocês que puderem seguir, baixar o aplicativo e tudo mais Dar uma passadinha lá que vocês vão ajudar demais a gente, galera E como a gente tá falando isso pra vocês Eu queria que vocês... Porque quem manda são vocês, galera A minha proposta, a proposta que a gente vai receber Vai depender do tanto de pessoa que der na live Então, eu dependo totalmente de vocês Eu queria que... Eu tô tão difícil pra falar Porque eu tenho que ficar engolindo essa limpa Minha voz tá um pouquinho ruim E a garganta também Então, eu queria pedir pra vocês É... Três dias Escolham três dias da semana E deixem nos comentários aí pra mim Pro pessoal que assiste a live Por favor O pessoal que não assiste não comenta não Eu fiz enquete, tudo A galera inclusive voltou pra mim não ir pra lá Mas quem comenta sempre fala Pra mim ir lá fazer os testes Pra gente correr atrás das nossas coisas A gente ficou três meses no Facebook A gente não ganhou nada, galera Então, eu acho que já deu De brincar no Face A galera não manda proposta Então, vamos procurar um outro lugar Pra gente fazer o nosso trabalho Bom Então, voltando Deixa nos comentários pra mim, galera A plataforma que vocês querem Plataforma Os três dias que vocês querem Que a gente faça a live Eu acho que o melhor horário É as seis horas, né Perdão É as seis horas que a gente sempre tem feito E é o horário que eu acho que dá mais gente Mas se vocês votarem em outro horário também Eu faço sem problemas Eu vivo disso, né galera Eu dependo disso Então, o que vocês decidirem Falar pra mim Olha Se der uma quantidade de voto boa Que vai dar mais gente É o que eu preciso É da sua presença Você que pode me apoiar Então É 100% vocês, galera Então Deixa nos comentários pra mim Qual é o dia que vocês querem E o horário também O jogo a gente vai vendo Se a gente conseguiu o contrato mesmo A gente vai ficar lá por bastante tempo A plataforma é nova, galera O link vai estar na descrição É a The Live Não é que ela é nova Ela não era bem conhecida até o momento Mas agora tem muita gente indo pra lá E eu quero ser mais um desses Pessoais Pessoas Eu Youtubers Que está indo pra lá Nesse momento, galera Seguinte Eu vou deixar o link dela na descrição Ah Uma coisa muito importante A galera vai estranhar Porque a plataforma está em inglês ainda Mas Eu já falei com O dos caras lá Ele falou Que vai sair em Um a dois meses A tradução da plataforma Então quer dizer que a gente vai Marcar a presença lá Se a gente conseguir E vamos bater o pé Pra eles traduzirem a plataforma pra gente Beleza, galera? Então No geral Eu preciso da sua ajuda Eu vou deixar o link na descrição A gente está atualmente com Eu acho que quase 100 seguidores lá Eu quero que Quem estiver vendo esse vídeo Poder nos apoiar Já se inscreve lá no nosso canal Eu vou deixar o link na descrição aí E no comentário fixado E Baixa o aplicativo também, né, galera? Notificação pelo aplicativo é melhor do que Tudo também Eu ia falar outra coisa, cara Só que fugiu É Ah, eu quero bater a meta Antes da gente começar a fazer live De no mínimo 200 pessoas, galera Seguindo lá, beleza? Vamos ver se a gente consegue bater essa meta Se a gente bater essa meta A gente faz um sorteio em live Durante essas 3 lives, beleza? Se a gente bater mil Eu faço 3 sorteios Fechou? A gente define o que a gente sorteia E é isso Então vai depender só de vocês E Eu dependo de vocês, né, galera? Se eu sem vocês Eu não sou nada Porque meu trabalho é 100% dependente de vocês Beleza, galera? Então é isso Estou passando aqui pra falar pra vocês Sobre isso Que é muito importante Deixa nos comentários pra mim Qual que é o dia que vocês querem As lives E é isso Espero que vocês me apoiem Mais nessa jornada E o Face Eu acho que já deu De a gente brincar lá Infelizmente a gente não pode Ficar sem ganhar dinheiro, galera E o YouTube também Não é que tá ruim Mas também não dá pra viver O que eu tô ganhando com o YouTube Então É isso Espero o apoio de vocês Nessa nova jornada E Ajuda nós aí Nesses 3 testes, galera Valeu? O link tá na descrição Deixa sua presença lá Que Eu não vou te decepcionar Valeu!